0759-9203-12-918 Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as novinhas pra quicar o rabedão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as novinhas pra quicar o rabedão A Camila vem e a Valesca também vai Quica gostoso no piseiro do papai A Anitta vem e a Valesca também vai Quica gostoso no piseiro do papai Então quica, quica, quica o rabedão Quica, quica com a mão no paredão Então quica, quica, quica o rabedão Quica, quica com a mão no paredão Então quica, quica, quica o rabedão Quica, quica com a mão no paredão Então quica, quica, quica o rabedão Quica, quica com a mão no paredão Quico! R&M são gravações, divulga que é sucesso Falou meu parceiro, Lito Produções Volta pra tocar, para de comisada Chegou o fim do 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 fim Então Kika, Kika, Kiko Rabetão Então Kika, Kika, Kiko Rabetão Então Kika, Kika, Kiko Rabetão Chegou o fim de semana, eu vou sair Se liga aí novinha, olha quem chegou aqui Chegou o fim de semana, eu vou sair Se liga aí novinha, olha quem chegou aqui O rei dos paredões e o imperador Se liga aí novinha, olha só com quem eu tô O rei dos paredões e o imperador Se liga aí novinha, olha só com quem eu tô É pan, é creio, é pan, é creio Para a nave e play ao vivo é show E o contato para a show é 0759-9203-298 Chegou o fim de semana, eu vou sair Se liga aí novinha, olha quem chegou aqui Se liga aí novinha, olha quem chegou aqui O rei dos paredões e o imperador Se liga aí novinha, olha só com quem eu tô O rei dos paredões e o imperador Se liga aí novinha, olha só com quem eu tô É pan, é creio, é pan, é creio É creio, é pan, é creio É pan, é creio, é pan, é creio No posto de gasolina, na esquina, no motel É pan, é creio, é pan, é creio Olá meu parceiro Rivas da Paraty, que me saia Um abraço pra galera dos paredões Um abraço pra galera dos paredões Um abraço pra galera dos paredões O som dos paredões Bopei um carro, pintei os cabelos Quando chego na balada, as novinha pagam pau Roupa de marca, carro do ano, dinheiro é mato Aqui pra nós gastar A Patricinha quer saber meu nome Mas o que eu faço, eu não vou falar Eu não sou doido não, eu não digo não Sou quebrador de cenoura e amarro caminhão Comprei um carro, pintei os cabelos Eu botei aparelhos pra se conquistar Eu não sou rico, não fiz faculdade Mas sou muito bom na arte de enganar Eu sou igual aquele cara ali Filho de papai, andando de carrão Lá na fazenda eu sou ureia seca Mas aqui na farra eu sou o patrão Eu sou playboy rural, eu sou playboy rural Quando chego na balada, as novinha pagam pau Eu sou playboy rural, eu sou playboy rural Quando chego na balada, as novinha pagam pau Roupa de marca, carro do ano, dinheiro é mato Aqui pra nós gastar A Patricinha quer saber meu nome Mas o que eu faço, eu não vou falar Eu não sou doido não, eu não digo não Sou quebrador de cenoura e amarro caminhão Mas eu não digo não, eu não sou doido não Sou quebrador de cenoura e amarro caminhão Mas eu não digo não, eu não sou doido não Sou quebrador de cenoura e amarro caminhão Mas eu não digo não, eu não sou doido não Sou quebrador de cenoura e amarro caminhão Bananá, você é ao vivo, hein É pra tocar no Valeu Tela Alô, meu parceiro Rivas da Paratico Missada Esse é Playboy Rural Olha a sucesso Pelo secado, o malvado da pisadinha ao vivo, hein Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Vamos vir dar as novinhas pra que caro rabetão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Vamos vir dar as novinhas pra que caro rabetão A Camila vem, a Valesca também vai Quica gostoso no piseiro do papai A Anitta vem, a Valesca também vai Quica gostoso no piseiro do papai Então quica, quica, quica o rabetão Quica, quica com a mão no paredão Então quica, quica, quica o rabetão Quica, quica com a mão no paredão Então quica, quica, quica o rabetão Quica, quica com a mão no paredão Então quica, quica, quica o rabetão Quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica o rabetão Quica, quica, quica o rabetão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidar as novinha pra quicar o rabetão A Camila vem, a Valesca também vai Quicar gostoso no piseiro do papai A Anitta vem, a Valesca também vai Quicar gostoso no piseiro do papai Então quica, quica, quica o rabetão Quica, quica com a mão no paredão Então quica, quica, quica o rabetão Quica, quica com a mão no paredão Então quica, quica, quica o rabetão Quica, quica com a mão no paredão Então quica, quica, quica o rabetão Quica, quica com a mão no paredão Então quica, quica, quica o rabetão Quica, quica com a mão no paredão Então quica, quica, quica o rabetão Quica, quica com a mão no paredão Então quica, quica, quica o rabetão E o contato para a show é 0759-9203-1298 Um abraço pra galera dos paredões Olha mais sucesso Meu despeclado, o malvado da pisadinha Ao vivo, hein? E o movimento é esse A nova sensação As novinhas tudo doida Na frente do paredão E o movimento é esse A nova sensação As novinhas tudo doida Vai subindo na pressão Olha, vai, desce Sobe, ligando o rabetão Olha, vai, desce Sobe, ligando o rabetão As novinhas tudo doida Na frente do paredão Olha, vai, desce Sobe, ligando o rabetão Olha, vai, desce Sobe, ligando o rabetão As novinhas tudo doida Vai subindo na pressão Alô meu parceiro Gilmar Fernandes, bota pra tocar aí meu brother Alô Vito Produções RM que são gravações, divulga que é sucesso E o movimento é esse, a nova sensação As novinhas tudo doida, na frente do paredão E o movimento é esse, a nova sensação As novinhas tudo doida, vai subindo na pressa Molhar vai, desce, sobe, ficando rabetão Molhar vai, desce, sobe, ficando rabetão As novinhas tudo doida, na frente do paredão Molhar vai, desce, sobe, ficando rabetão Molhar vai, desce, sobe, ficando rabetão As novinhas tudo doida, vai subindo na pressa A lamparedão, toca que é sucesso Rodrigo Cedes, bota pra tocar aí Eu sou o seu sossego E você é a minha paz Sem você eu não vivo E sem mim você não vive mais Faz mais de duas semanas que eu não te vi Essa saudade está pra me matar Eu sinto a pauta dos seus beijos Dos seus abraços para me acalmar Faz mais de duas semanas que eu não te vi Essa saudade está pra me matar Eu sinto a pauta dos seus beijos Dos seus abraços para me acalmar Eu sou o seu sossego E você é a minha paz Sem você eu não vivo E sem mim você não vive mais Eu sou o seu sossego E você é a minha paz Sem você eu não vivo E sem mim você não vive mais E o contato para a show é 0759-9203-1298 Faz mais de duas semanas que eu não te vi Essa saudade está pra me matar Eu sinto a pauta dos seus beijos Dos seus abraços para me acalmar Faz mais de duas semanas que eu não te vi Essa saudade está pra me matar Eu sinto a pauta dos seus beijos Dos seus abraços para me acalmar Eu sou o seu sossego E você é a minha paz Sem você eu não vivo E sem mim você não vive mais Eu sou o seu sossego E você é a minha paz Sem você eu não vivo E sem mim você não vive mais Teve antes de cuando te du to Me EEco E você é a minha paz E você eu não vivo E você é a minha paz Que malabó Israel E você é o seu sossego E nos vemos Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite inteira assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Foi a noite inteira assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Falou meu parceiro Vitor Produções R.M.S.O.A. Gravações Volta pra tocar Simplício Clavidão Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite inteira assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite inteira assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando É dançar porra beijando Ao vivo, hein? Top show, produção Alô, meu parceiro Juninho, produção É mais um sucesso do repertório Hoje eu acordei chorando, com saudades da fazenda Vejo o galo cantando, e o bolinho no fogão de lenha Muzina de carro, e despertador, tem nada a ver com o meu interior Dinheiro no posto, não compra alegria, minha fazenda agora, era tudo que eu queria Eu não troquei do mar por nenhum perfume, e nem o meu cavalo por qualquer carrão Dinheiro na cidade, essa vaidade, minha felicidade tá no meu sertão Eu não troquei do mar por nenhum perfume, e nem o meu cavalo por qualquer carrão Dinheiro na cidade, essa vaidade, minha felicidade tá no meu sertão E essa vai especialmente pra toda a galera das cavalgadas Hoje eu acordei chorando, com saudades da fazenda Vejo o galo cantando, o bolinho no fogão de lenha Muzina de carro, e despertador, tem nada a ver com o meu interior Dinheiro no posto, não compra alegria, minha fazenda agora, era tudo que eu queria Eu não troquei do mar por nenhum perfume, e nem o meu cavalo por qualquer carrão Dinheiro na cidade, essa vaidade, minha felicidade tá no meu sertão Eu não troquei do mar por nenhum perfume, e nem o meu cavalo por qualquer carrão Dinheiro na cidade, essa vaidade, minha felicidade tá no meu sertão Vai trabalhando, vai costurando aí, vaqueiro Eu bebo, 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 bebo Olha só para se ela voltar e eu deixo de beber Estão me chamando até de vagabundo Só porque eu não paro de beber Tô nem aí pra o que eles falam Se estou bebendo é pensando em você E ninguém sabe a dor que estou passando Por isso o palo tem que saber Hoje já faz mais de duas semanas E eu não paro de beber Eu bebo, 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 bebo Olha só para se ela voltar e eu deixo de beber Eu bebo, 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 bebo Olha só para se ela voltar e eu deixo de beber Tão me chamando até de vagabundo E só porque não paro de beber Tô nem aí pra o que eles falam Se estou bebendo é pensando em você E ninguém sabe a dor que estou passando Por isso falo sem saber Hoje há mais de duas semanas Que eu não paro de beber Eu bebo, 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 bebo Olha só para se ela voltar e eu ter E beber Eu bebo, 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 bebo Olha só para se ela voltar e eu ter E beber Eu bebo, 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 bebo Bora, vai, com o Secha Vai, com o Secha Vai, vai Eu quero você sua minha Pra nós beber, zoar a noite inteirinha Hoje a noite eu quero você sua minha Pra nós beber, zoar a noite inteirinha Vou te chamar de amor Vou te levar no céu Trancado nesse quarto de maté Vou te amar na cama Te amar no chão Ô princesinha eu te mato depressa Tome, 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 sapadinha Eu vou te dar Capinha na montinha Tome, 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 sapadinha Eu vou te amar Vou te deixar louquinha É pra tocar no seu paredão Alô, Marquinhos, paredão Eu vou te dar beijo na boca Eu vou te dar Eu vou sair com você pra namorar Eu vou te dar beijo na boca Eu vou te dar Eu vou sair com você pra namorar Hoje à noite eu quero você sua minha Pra nós beber, zoar a noite inteirinha Hoje à noite eu quero você sua minha Pra nós beber, zoar a noite inteirinha Vou te chamar de amor Vou te levar no céu Trancado nesse quarto de maté Vou te amar na cama Te amar no chão Ô princesinha eu te mato depressa Tome, 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 sapadinha Eu vou te dar sapinha na bundinha Ô tome, 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 sapadinha Eu vou te amar Vou te deixar louquinha Ô tome, 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 sapadinha Eu vou te dar sapinha na bundinha Ô tome, 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 sapadinha Eu vou te amar Vou te deixar louquinha Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí